Mas esse negócio, você sabia, vazou áudio? Vazou o áudio, vazando, assim, um áudio bizarro, alto, nítido, dando pra entender tudo, fazendo inscrições. Mas no banheiro da Globo? Aham. E falando dela, e o que que fez com ela. Gente, tá gravando, hein? Isso? Pelo amor de Deus, se apaga isso, acaba comigo. Ah, não, a gente já... Corta o nome. É, no comentário adivinha quem é? Vai, guida aí. Não, aí é fode. Não é fode? Fode, pô. Então não, então não adivinha quem é. Senhoras e senhores, estamos aqui com meus melhores amigos, uhul. É Daniel Azul, que... Tudo aí, todo mundo é melhor amigo. Você é boa, profissional. Muito. Tipo, você entrega, você faz com muita naturalidade. Rende o bloco. Rende o bloco, mas você sabe fazer o bagulho. A Ligia, a Ligia é aquelas mina que ela sobe pra fazer merchan, aí ela fala de Sky, muito foda. Aí ela volta, aí de repente ela tá falando de álbum de figurinhas da Copa, tão foda. E não faz o menor sentido uma coisa que outra, e ela vende muito bem os produtos. E deveria estar na Globo. E eu quero fazer essa pergunta. Você já fez alguma coisa na Globo que não deu certo? Não, né? Teste alguma parada assim? Não. Na Globo foi a única emissora, eu acho que... Você não fala que você ter uma tatuagem no Bolsonaro não te atrapalha? Boa pergunta. Eu não ia falar, mas... Ah, eu não acho legal vocês contarem uma intimidade minha que você sabe, só porque a gente viajou. O cara transou com a menina. Tô com um mito. Como é que eu sou uma arra na menina? Caralho, caralho. Ela tatuou. Qual é o teu bagulho da comunicação? Você é mineira. Para. Muito chato. Muito chato. Insuportável. Eu não quero. Não, é insuportável. Daniel fez a entrevista mais... Não, eu quero fazer... Eu sabe que eu tô fazendo essas perguntas. Não, é chato. O cara já tá indo embora. Mas a Lígia veio pra responder. Não, ela sabe que a Lígia veio? Conta mais. Quem quer? Como é que você começou? Como que começou? É, eu era mineira. Gostava de rádio. Me conta a história do pastel da tua mãe, que é muito boa. Qual? Inventa. Posso falar um negócio? Alixamento. Eu disse que eu fui na Ofélia fazer a receita da mamãe. Você é uma pessoa que, tipo, já não... É, tipo, cada um tem um amigo que liga. Tia Sil, te liga, você é velho. Tia Sil. Tia Sil. Eu fui na quarentena. Isso, Bruno. Isso, Bruno. A gente vem aqui da Laidade, que rompeu com a juventude, quando não sabe fazer live. A gente não sabe fazer live. Mas ela, a Lígia, ela é, tipo assim, ela é dupla do Léo Dias hoje em dia. Ah, é? Ela tá lá no Tonapã. Tonapã. E eu preciso perguntar, vamos falar de fofocas de Léo Dias. O maravilla. Porque o Léo Dias sem fofocas, como é que é conviver com o Léo Dias? Tipo, é três da manhã, ele te liga, Lígia, você não faz ideia, André Vasco. Como é que é? A gente conta as paradas fora do ar? Conta algumas. A voz, né, Rita? Dorra, Dorra, é sempre a terra da cachorra. Coloca aquele trechinho da Dorra. A gente vê, assim, olha como ela tá aqui. Ela podia estar querendo ir pro chão, mas ela não, ela tá feliz aqui. Eu não tô segurando ela, não tô prendendo ela. Como é que é viver com o Léo Dias? Tipo assim, o Léo Dias, ele me dá a impressão de ser um cara muito intenso em relação à fofoca. A impressão que ele dorme meia hora por noite. Parece. É assim? É. É? É. Eu não tenho essa impressão. E tem equipe, tudo. Ah, sim. E causando contra todo mundo, o cara gosta mesmo. Ele é jornalista disso mesmo. Tá, ninguém tá vendo. Respira, semelhidade. Ele é chato pra cá. Não, eu faço assim porque vocês me colocaram no meu lado ruim. Quer trocar? Quer trocar? Vem pra cá. Desculpa. Deixa eu falar uma coisa. Sabe essas últimas fofocas? Acho que tem muito seu trabalho, parei pra pensar. Porque as últimas fofocas do Léo Dias é de colunismo social. Colunismo? Colunismo? Fala. Vai ficar chato. Coluna social. Coluna social. Tá vindo uma pergunta. Tipo, gero. Essas merda que deram. A Leblon. Sei que passou esses vídeos. Essa foi eu que passei muito gero. Ela pediu com o cara, Carlos, vai lá no gero agora. Não tinha essa fofoca. Vocês criam fofoca? Tipo assim, ó, essa semana tá sem pauta. Vamos atrás do Ferrugem dos anos 80. E aí, taca um negócio nele pra ver se ele filma. Não tem uma criação de fofoca? Nada. Tudo acontece. Não, todo mundo faz coisa errada o tempo inteiro. Mas você recebe? Eu não recebo nada. Eu reproduzo. Até igual o que tinha na TV. Aí eu vou responder sério, não é sem brincar. Eu comento isso e tem dois anos só. Aliás, eu fiz semana passada dois anos. Mas como é que vocês fazem a... O Léo recebe tudo o dia inteiro. Auditoria. Mas como é que é auditoria? Isso vale, isso não. Tem gente pra procurar. Porque imagina, vai recebendo de direct, provavelmente, né? Quem não tem o celular o dia inteiro. Vê isso, vê aquilo. Depois que chegou o celular, todo mundo filma tudo. Então vê um famoso ali, filma, fazenda e já acha. Eu tô com uma ideia. Se 50 pessoas... Por que a gente não produz uma fofoca de mentira? Se 50 pessoas daqui mandarem pro Léo Dias, Zucatelli... Vamos inventar uma fofoca de mentira, pelo amor de Deus. Mas tem que ser uma que ele compre, né? O Léo Dias já deu uma fofoca tua. Ah, do Zuc é mais bom, hein? Do Zuc é mais bom, sim. Porque eu acho que ele nunca deu uma fofoca... Não, e tem igual, o Léo Dias tá com... O Léo tá com milhões de acessos. Não, mas o Léo não vai acreditar. Não, mas tem que ser nossas, tá? Tem que ser nossas... É, o cara tá com milhões de acessos. É bom, vamos gerar uma... Não precisa ser um negócio ruim. A gente pode inventar uma... Quer ser minha? Até que o Léo não vai acreditar. Não, mas aí não vai se combinar. Esse não é bom? É o mesmo eu dei. É, Daniel Zuc é muito bom, mas não precisa ser um negócio ruim. Mal, posso falar? A última vez que você combinou uma fofoca, não deu certo. Qual que foi? O Léo Milinho, sequência... Não fui eu que combinei? Ah, não. Não, calma. A sequência de quê? Eu quero saber. A última vez que ele tentou armar alguma coisa, esse cara, ele é um... Monstro do terreno. Um monstro. É, ele quase acabou o meu casamento. Eu não aconselho a gente fazer isso com ninguém, porque pode dar... Faz comigo. Mas será que vai dar? Pode, vamos. Vamos pensar alguma coisa. Não, Daniel Zuc é uma... Tem duas meninas grávidas dele ao mesmo tempo. Não, mas aí é muito cagado pra ele. É a mãe, a mãe infarta. Gente, vai durar meia hora. Não durar, vai durar meia hora. Mas sabe que eu tenho uma teoria aí, se eu tenho que enaltecer o Léo de Jesus, ele é o cara, o Manuel Carlos. Não, não, não. Ele é o Manuel Carlos, ele é um puta de um roteirista. Ele é fudido. Cara, ele faz da história do Gustavo Lima, ele constrói um roteiro animado. E ele já falou isso. Ele vai guardando a parada e vai virando um capítulo. Tipo, Maíra Cardi, você vai acompanhando semana por semana, porque ele tem um final. E depois tem um PowerPoint também. Tem um PowerPoint, mas não é isso. Mas pera, vamos pensar em alguém. Vamos pensar em alguém. Eu ligo aqui pro Cortez pra falar que ele vira um... Então liga, liga, vai. É, pra ele é bom. Posso falar um cara surra? Pode dar merda. Não, tipo, e o Tafarel, que virou Uber? Tem que pegar um cara que não é. O Tafarel é treinador de goleiro da seleção. Não, ninguém vai acreditar. Mas acredita. Não é nem o que está aqui. Está aqui, acredita. Estou pensando o que ele vai querer buscar. Mas o Léo vai ficar muito puto. Vai, vai. O Tafarel vira Uber. Não, depois se livrair. O Tafarel. Aliás, acho que as pessoas... É perto. Os caras... É legal, Maíra. Os caras entrando no carro do Tafarel. Ou no Robinho. O Robinho, não. Ah, ele já está ferrado. Por que não? Nossa senhora. Eu estou bem caindo pra ele. Você vai fudê a Uber, velho. A Uber não me mandou um estuprador. É a coisa que mais dá ver. Já está dando, velho. Como não dá certo inventar uma fofoca assim. Uma mentira, né? Tem que ter uma verdade, né? Não fala com o Tafarel Uber. O Robinho virou Uber. Caralho. Imagina o Robinho está vindo. O Robinho está vindo. Robinho chegando em cinco minutos. Caralho, mano. Não era pra fazer essa piada, sério. Tá, velho. Pensa aí. O Otávio me esquina. Ele cai. Alô? Alô, ei, Otávio. Aqui é a Lígia Mendes, da Jovem Pan, da RedeTV, tudo bom? Ah, Lígia. Olá, querida. Tudo bem? Tudo. E com você? Quanto tempo? E onde você está? Tudo ótimo. A gente está aqui no ar e eu queria te fazer umas perguntas. Uns três minutinhos só. Você pode falar comigo? Tá bom. Pana Pan. O que você vai gravar? Ao vivo. Estamos no ar. Nós estamos ao vivo agora? Estamos ao vivo. Você acha que... Boa noite, pessoal. Que coisa. Boa noite, Otávio. Hum, é um prazer, meu. O que está aí com você? Que eu só perguntei aqui. Está o pessoal da minha equipe inteira. A gente está gravando. O Léo Dias fica de Muro Alto e eu fico daqui de São Paulo, de dentro do estúdio. Ah, que delícia. Então, beijão para vocês aí. Tudo certo, tudo de bom. Você sabe que você está ao vivo aqui. Você não fala uma boa bobagem? Não, não vai ter bobagem. A gente está ligando, inclusive, que está todo mundo impressionado. Porque teve agora a última palestra. O Paulo Guedes entrou para falar com o Bolsonaro e ele falou de você. E ninguém estava esperando. O Paulo Guedes fala. O Paulo Guedes falou agora. Ele foi, falou dos planos dele e virou e falou assim. Eu gosto, quero ver o Brasil andando é para frente e acordando cedo. Igual os vídeos do Otávio Mesquita. Vocês lembram dos vídeos do Mesquita? E nós quase caímos para trás aqui na Pão. Eu não entendi como é que você está aí. Ele falou que eu acordava cedo. Não, ele falou. Eu imagino que é por causa daqueles vídeos dos seus, quando você ia na casa do povo, acordar o povo. Porque ele entrou falando assim, tem o plano tal, o plano tal, falou as coisas, né? Acho que são duas medidas, duas MP que ele assinou hoje. Ele foi lá, falou isso e virou e falou, olha, quero ver, é o Brasil andar para frente. Eu quero ver as pessoas que gostam mesmo de trabalhar, de acordar cedo. Vocês lembram do vídeo do Otávio Mesquita? Que já acordava as pessoas todo arrumadinho, com banda e com tudo mais? Eu quero ver o Brasil igual o Otávio Mesquita. Eu confesso com você que eu estou rindo aqui. Porque eu não vi isso, não vi. Porque tarde, quando eu te vi, onde é que está isso, não é mais? Perfeito. Ó, eu vou pegar essa primeira parte então que a gente falou e vou usar no programa. O nosso diretor quer falar com você, porque esse negócio do Paulo Guedes, Otávio, depois já fala com a assessoria. Porque isso vai render muito. Espera só um minutinho. Eu estou na Pão, Otávio Mesquita. Oi, Otávio, tudo bem? Aqui é o Rubens. O que é? Rubens, é o diretor aqui do Tonapã, tudo bem? Tudo bem, eu sou muito seu fã, cara. Estou adorando logo a conexão, viu? Muito bem. Deixa eu falar, você poderia gravar uma vinhetinha de final de ano para a gente, rapidinho? O que você quer que eu fale? Eu vou trazer aqui o apresentador e ele faz junto com você aqui. Diga lá, Otávio. Fala o quê? Fala, querido. Filho, tudo bem? Filho? Está ouvindo, irmão? Filho? Como é que é? Seu nome? Cid. Cid? Ah, obrigado. Tudo bem, Cid? Vamos lá. Vamos. O que você precisa? Só uma vinhetinha com a Lígia, que ela vai fazer a passagem aqui, ela vai fazer a abertura do programa, você fala, tô, Otávio Mesquita, aqui, Tonapã, e aí você volta com ela, tá bom? Tá bom. Vai lá. 3, 2, 1. Bom dia, bom dia, bom dia, Brasil, alegria! Vamos acordar na vibes. Vai lá, Mesquita. Ah, você falou o quê? Eu não entendi. Desculpa, desculpa, irmão. Fala aqui, eu tava vendo que eu tô na pan, é rapidinho só. Você é diretor aí? Cid. Tá, mas o filho, você tem que ir, né? Você tem que ir de carinho. Fala, seu filhada puta, carioca, meu irmão. E aí? Tô aqui gravando com você, tá, meu? Filhada puta. Tava dando nos cómios, compadre. Eu acho que era perdido em que era você, rapaz. Filhada puta. Tamo anos aí, grilhada. Qual é que cê tá, meu irmão? Cê tá estourando a boca da botilha, seu filhada puta. Só dá você, hein? Só dá você, Mesquitinha. Boa, garoto. Fica com Deus, tá? Parabéns aí pela trajetória. Ó! Cê curtiu? Não, eu tô brincando com a Lígia, pai recói. A gente tá fazendo um quadro aí. Tu viu o Mion ou não, cuzão? Não, mas tem que gravar a crise. Pede pra ele mandar uma mensagem. Fala, Mesquita. Ô, viado. Ele falou, se você quiser dar uma pegadinha, carioca, é só falar com ele. Pede pra ele mandar uma mensagem pra você. Ah, grava aí, pode ser? Não, não. Você vai lá. Ele manda pro carioca. Calma aí, cara. Tá uma merda aí. Dinei! Mesquita, desculpa aí. Fudeu tudo aqui no finalzinho. Faz só, pô, galera, cair na pegadinha foi o máximo. Tem que ter uma... Como é que chama? Chamadinha. Chamadinha. Vai lá. Fala, pô, vocês me pegaram, filha da puta. É. Vamos fazer uma mais animadinha aí. Que tá muito desanimada, só pô. Ô, Mesquita, seu viado. Me liga aí, fiado. É que eu tô fazendo um pouco... Nem você sabe. Mesquita. Valeu, viado. Te amo, tá? Beijo, Mesquita. Desculpa, depois te ligo. Anota meu telef... Mesquita, Mesquita, anota meu telefone, filha da puta. Vem gravar com a gente na Record. Vamos, porra. Meu se amarra e você, porra. Você é um cara que é um filha da puta. Porque você não... Ah, vai tomar no cu, porra. Neguinho é foda. Você é foda, Mesquita. Tu pegou a gente, né? Tu sabia desde o começo dessa porra. Fala, Padrinho. Não, acho que num rendão a gente nem vai pôr no ar. Valeu. Eu queria, porque a grande graça pra mim é o Carioca mandar uma mensagem... Ah, mas ele não sabe que é o Carioca. Sabe, ele vai mandar... Ele achou que era o Carioca. Achou, achou. Ele achou de verdade que é legal. E a graça pra mim, Otávio Mesquita agora, mandando uma mensagem pro Carioca. Você é um cuzão. Eu tinha entendido, mas é só isso. E o Carioca não vai entender nada. É isso, cara. Ele vai receber uma mensagem do Mesquita xingando, ele não vai entender. Não sou eu, dona Valda, que o tempo em que... Do nada o Mesquita. Vai mandar uma mensagem. Foi muito bom. Mandou muito bem. Muito bom. Palmas. Sensacional. Ali, gente. Chupa, Tata. Sensacional.